Olha, chovendo bastante em Colatina nesta terça-feira hoje, né? Terça-feira, exatamente. Dia 15 de novembro de 2022, feriado da proclamação da nossa república, quando nós começamos a votar para escolher os nossos dirigentes. Só que tem gente que escolhe muito mal, né? Tem gente que escolhe ladrão, né? Pessoas condenadas, pessoas corruptas, infelizmente. Tem gente que não tem consciência alguma, né? Meu Deus, vamos pedir a proteção de Deus, só a proteção de Deus mesmo. Porque se esperar pelo homem, tem consciência alguma. Pelo menos muitos deles, né? Muitos dos homens e das mulheres não têm consciência. Têm a mente fraca, né? São nécios. Não sabem compreender as coisas, infelizmente. Né? Porque para escolher corrupto, realmente, a pessoa só pode ser hipócrita ou ignorante, né? Analfabeto funcional, sei lá. É que Deus ajude essas pessoas a compreender melhor o mundo, né? compreenderam as coisas certas, escolheram entre o bem e o mal. Tivemos uma escolha presidencial entre o bem e o mal. Muitos escolheram o mal, né? Pelo amor de Deus. Difícil. Olha a chuva em Colatina. Essa é que Deus manda. O Humberto de Campos, toda molhadinha. Chovendo já há mais de uma hora em Colatina. Eu estou aqui. Eu estou aqui.